Olá, seja bem-vindos ao canal. É muito bom te ter por aqui, neste vídeo vamos entender como a Indonésia está se tornando uma superpotência, e qual é seu maior desafio para chegar lá. Não esqueça de se inscrever e deixar seu like, vamos ao vídeo. Esta é a Indonésia, um país de 18 mil ilhas e ilhotas, com uma população de 277 milhões, o quarto país mais populoso do mundo depois da Índia, China e Estados Unidos. Esse grande grupo de pessoas fez da Indonésia um importante ator econômico com uma economia nominal apenas ligeiramente menor que a da Austrália, tornando-a facilmente uma das economias mais influentes da região. A Indonésia é um mercado em rápido crescimento localizado entre a Índia e a China, com algumas vantagens significativas sobre os dois países. A mudança global geral da China como um centro de fabricação de baixo custo, apresenta uma oportunidade única para a Indonésia, com mão de obra mais barata e fácil acesso aos oceanos do mundo para o comércio, devido às rotas comerciais circundantes. A grande população do país também resiste às tendências globais, e enquanto a potência econômica da Ásia do século passado agora enfrenta o envelhecimento e a diminuição da população, a população da Indonésia permanece notavelmente jovem e crescente, o que significa que, pelo menos por algum tempo, o país terá uma forte força de trabalho nas próximas cinco décadas. Além disso, a Indonésia também possui enormes reservas de recursos naturais, incluindo petróleo, gás natural, metais preciosos e semipreciosos, minerais e algumas das terras agrícolas mais férteis do mundo. O país está capitalizando essas vantagens e hoje tem uma das economias que mais crescem no mundo. No entanto, ainda é muito ruim para os padrões globais. A riqueza de recursos naturais de um país tem pouco valor se for mal administrada, o que é ainda pior do que não ter nenhum recurso. O país tem um grande potencial, mas realizá-lo a elevar com sucesso os padrões de vida de 5% da população mundial, exigirá a superação de alguns desafios igualmente assustadores. Em teoria, a Indonésia poderia superar a China nos principais setores manufatureiros, mas isso não adiantaria muito se seu desempenho fosse superado pelos centros manufatureiros mais baratos da região, como Vietnã e Filipinas. A Indonésia também enfrenta grandes problemas demográficos, geográficos e políticos que podem mudar rapidamente sua trajetória de uma das economias de crescimento mais rápido do mundo para outro fracasso econômico. A questão então é, a administração econômica da Indonésia é eficiente o suficiente para se juntar às fileiras da classe média global? O país poderia se tornar uma alternativa viável à China para as principais indústrias globais? E finalmente, os atuais superpoderes da região permitiriam que isso acontecesse? Desde o início, não é difícil ver por que os economistas estão tão entusiasmados com o potencial da Indonésia de se tornar uma potência produtiva. Isso não apenas melhorará a vida das pessoas, mas também o padrão médio de vida dos cidadãos em todo o mundo. O crescimento da China costuma ser visto em termos do que está fazendo pelo povo chinês, o que é obviamente fantástico, tirando centenas de milhões da pobreza, mas também fornecendo à economia global a fabricação de baixo custo de muitos bens e produtos. Serviços que agora consideramos garantidos. A maioria das pessoas em economias avançadas não precisa demorar muito para comprar itens domésticos básicos, como utensílios de cozinha, móveis básicos ou até mesmo uma TV comum. Todas essas coisas eram grandes compras há 50 anos, quando as coisas nas casas das pessoas valiam mais do que as próprias casas. Sim, as casas eram muito mais baratas do que são agora. Mas ainda mostra o quanto podemos consumir devido ao aumento da capacidade industrial do planeta, e países como a China são os maiores contribuintes para essa produção extra. Portanto, um país como a Indonésia, onde dois dos três fatores de produção estão prontos, todos deveriam estar entusiasmados. Mas na economia global moderna, apenas terra e trabalho não são suficientes. O país sempre teve um grande poder de trabalho e terras abundantes e bem localizadas, mas durante a maior parte de sua história não foi um país particularmente rico, especialmente em termos per capita. O terceiro elemento, o capital, sempre falta de alguma forma. Como está hoje, a Indonésia só começou a se integrar de fato após o fim da Segunda Guerra Mundial. Durante a guerra, o país foi invadido pelos japoneses, que tentaram explorar suas ricas reservas de carvão e petróleo, a ocupação era tão severa que a altura média da população indonésia caiu devido à falta de nutrição. Depois da guerra, as coisas não melhoraram muito. A Indonésia, uma ex-colônia holandesa conhecida como Índias Orientais Holandesas, seguiu os passos de muitas colônias anteriores à guerra na busca pela independência. No entanto, essa transição não foi pacífica e eclodiram confrontos em todo o país entre tropas holandesas e civis pro-holandeses, bem como revolucionários indonésios. A luta durou quatro anos e meio e mergulhou um país já oprimido em mais pobreza. Depois que a independência foi reconhecida, a situação melhorou, mas apenas ligeiramente. O governo original estava quase fadado ao fracasso e, em meados da década de 1960, em meio à fome generalizada, à pobreza extrema e a uma inflação de mil por cento, ele fracassou. Ele foi substituído por um novo regime, que imediatamente começou a restabelecer o controle do país, concentrando-se na implementação de políticas econômicas, reestruturando a dívida externa, tornando a moeda utilizável novamente e atraindo ajuda externa para ajudar os cidadãos em dificuldades. Só então eles poderiam se concentrar na ambição maior de fazer a economia crescer. O objetivo na época era simplesmente reduzir o sofrimento do povo. Parte desses esforços envolvia um grupo de economistas conhecido como a máfia de Berkeley. Eram pesquisadores universitários que fugiram do país durante a luta pela independência, acabaram estudando na Universidade da Califórnia antes de retornar à Indonésia. O grupo recebeu muito poder para implementar políticas para colocar a economia do país de volta nos trilhos e conseguiu construir a infraestrutura necessária para iniciar a exploração de petróleo em larga escala entre os anos 1970 e 1980. No entanto, os combustíveis fósseis não garantem necessariamente o sucesso econômico. Isso tornou artificialmente outras exportações menos competitivas, fazendo com que a única indústria viável logo se tornasse a extração de recursos naturais. Isso é conhecido como ordoença holandesa por maldição dos recursos naturais. Considerando tudo, no entanto, o país está indo muito bem. O crescimento econômico ainda está intimamente ligado aos preços dos recursos naturais, mas os governos usam essas receitas para investir em infraestrutura e desenvolver outras indústrias. Possuir recursos naturais também significava que, embora relativamente precário na época, o governo poderia tomar empréstimos a taxas de juros consideravelmente mais baixas, pois esses empréstimos eram garantidos por fontes confiáveis de receita externa. O país está construindo portos marítimos, aeroportos, estradas, usinas de energia e tudo o que é necessário para desenvolver a indústria moderna e tirar as pessoas das fazendas e levá-las para fábricas e escritórios onde possam produzir altos níveis de produção e tornar o país mais próspero. Claro, seria bom se a história terminasse aí, mas não termina. Se o país continuasse crescendo como na década de 1970, seria tão rico quanto os países da região, como Austrália e Singapura. Hoje, a Indonésia é mais próspera do que nunca, mas continua bem abaixo da média global, pois o país ainda enfrenta alguns grandes desafios a serem superados. A população também é grande, mas o nível de educação não é alto. Até o momento, apenas cerca de 10% dos indonésios falam inglês, o idioma típico dos negócios internacionais. O governo tem investido historicamente em educação, mas ainda está atrás de rivais regionais como a Índia, e precisa melhorar isso se quiser se tornar uma economia verdadeiramente desenvolvida, o que é possível desde que suas principais fraquezas sejam cuidadosamente abordadas. Quando você olha de perto, sua colocação é uma bênção e uma maldição. A Indonésia está localizada perto de rotas comerciais internacionais em um canto relativamente seguro do planeta. É rico em recursos naturais, mas é formado por milhares de ilhas e não por um território contínuo. Isso torna o desenvolvimento da infraestrutura de trabalho e capital muito mais difícil do que em países isolados baseados em terra. Potências industriais precisam ser capazes de transportar mercadorias. Embora o oceano seja o meio de transporte mais eficiente, ele se torna menos eficiente quando a carga precisa ser carregada e descarregada. Em países como China ou Estados Unidos, eles podem ser transportados em uma única linha de trem. O país também deve tomar decisões difíceis sobre onde investir, concentrar muita infraestrutura nas principais ilhas de Sumatra. Java e Bornell tornaria tudo mais eficiente, mas à custa de privar as outras ilhas da indústria e criar disparidades regionais indesejáveis. A infraestrutura distribuída resolve esse problema, mas também encarece tudo e não funciona bem em conjunto. Fornecer acesso à internet para os 277 milhões de habitantes do país é um grande desafio quando os cabos devem ser atravessados entre milhares de ilhas. A Austrália é a economia de tamanho mais próximo da região, conectada à internet por apenas 12 cabos submarinos, mas a geografia da Austrália também não é ideal, sendo um país grande e espalhado com poucos centros populacionais concentrados. A Indonésia tem 217 cabos para conexões internas, mas muitas de suas ilhas dependem de conexões telefônicas lentas ou nenhuma conexão com a internet, o que significa que eles simplesmente não podem ser globalmente competitivos. No mundo de hoje, o desafio se estende a tudo o que os países fazem, não apenas à internet. O crescimento econômico do país nos últimos anos foi alimentado por uma série de projetos ambiciosos financiados em grande parte pela exportação de combustíveis fósseis e produtos agrícolas. É incrível que o país esteja reinvestindo esse dinheiro, que muitos governos simplesmente desperdiçariam, ainda precisa de muito esforço para se equiparar aos concorrentes globais. A geografia do país apresenta outros desafios. A Indonésia anunciou recentemente planos para realocar completamente sua capital de Jakarta, na ilha de Java, para Nil Santara, na ilha de Borneo. Se tudo correr conforme o planejado, a nova cidade será inaugurada quase um ano após o lançamento deste vídeo. Será uma cidade construída do zero, o que não é totalmente incomum para uma capital nacional, mas a razão para isso é que Jakarta se tornou superpovoada, congestionada e poluída. A qualidade do ar da cidade foi recentemente pior do que cidades notoriamente poluídas como Pequim, Delhi e Manila, tornando-a efetivamente a cidade mais poluída do mundo. Além disso, Jakarta é propensa a terremotos e está afundando devido à extração de água subterrânea para atender às necessidades dos 10,5 milhões de habitantes da cidade. Além de mudar a capital, o governo, sob um novo presidente carismático, aprovou uma série de novos projetos importantes em um ritmo não visto desde o período de rápido crescimento do país na década de 70. A Indonésia ainda tem muito a crescer e tem muitas vantagens significativas que podem torná-la uma das maiores economias do mundo. Com um produto interno bruto de 1,2 trilhão de dólares, a Indonésia é a 16ª maior economia do mundo, atrás da Espanha e à frente da Arábia Saudita. A relação dívida pública um PIB é relativamente baixa em 41% e aumentou desde o início dos anos 2000, devido aos gastos em grandes projetos de infraestrutura explorados neste vídeo. O crescimento tem sido muito forte desde 2000, com a economia a mais de seis vezes o tamanho de 23 anos atrás e dobrando de tamanho na última década. A maioria das previsões econômicas vê a Indonésia se tornando a terceira ou quarta maior economia do mundo até 2050, possivelmente superando os Estados Unidos. Mas e você? O que acha que vai ser daqui pra frente? Comente, e não esqueça de se inscrever e deixar seu like, obrigado, e até a próxima!